Oi gente. Oi gente, tudo bom? Ficou ótimo. E aí, tudo bem com vocês? Chupou uma pastilha, né? Chupei. Puta que pariu. Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Como estão vocês? Espero que bem. Espero que estejam todos felizes e contentes, porque hoje a gente tem uma coisinha, uma surpresa pra todo mundo. Não tem, Cabral? Tem. Fica me olhando com uma cara de tipo... Não, era felicíssimo o tempo inteiro, gente. É uma irritação. Hoje a gente tem sim um vídeo com a diretora da escola. Meu Deus do céu. A diretora da academia vai mandar um vídeo. É, vamos se arrumar. Fica bonito, tá bem? Não sei, vamos ficar em posição de sentido. Ai meu Deus, mensagem da Silvete já viu, né? Pois é. Um pouco de medo até. Oi gente, tudo bem? Estão reconhecendo a voz pelas joias, ó. Eu mesma, Silvete Motila, Estou passando aqui pra agradecer a todos vocês em meu nome, em nome de toda a equipe do Academia de Drag, pelos 50 mil inscritos. Então, seus comentários são muito importantes pra nós. Então a gente recebeu vários e eu vou... ver aqui alguns, vou ler, vou comentar, e se eu for xoxando, eu também vou xoxar. Tá bom? Então, aguardem. Olha aí, Danjo querendo me pegar. Micael Vitor, que arraso de reality. Bem que poderia trocar o BBB por vocês. Olha lá então, minha mãe. Então já dá uma dica, liga lá na emissora, né? Quem sabe, em vez do BBB, entra a gente. Obrigada pelo recadinho, Micael. Mais um aqui. Marte Rex. Não capisco nada pelo I love. Então quer dizer que não é uma pessoa brasileira que tá vendo a gente lá fora. Tchau, amor. É como está? E não hablo muito o português. 50 de la boca, 30. Vamos deixar pra lá, viu, Marte? Peraí. Renan Ribeiro. Olha, parece que ela tá me dando uma linguada. a Silvete tá parecendo aquelas ameixas murchas que esqueceu no canto da porta da geladeira por meses. Uma que eu não sou ameixa, meu amor. E pra continuar, queridinha, eu quero só te falar uma coisa. Pra mim acabar com esse programa, falta pouco. Tá bom? Então eu quero que você venha falar que eu tomo ameixa murcha na minha cara. Tá bom, meu amor? Olha, meu joia. Às vezes eu tenho cara de ameixa murcha. Ah, cuidado da sua vida. Alzenira Costa. Nossa senhora. menina. Gente, não esperava. Não, peraí. Gente, não esperava. Vá nada só porque essa brasileira... Ó, não tá dando pra entender muito bem, mas é que ela acha que as brasileiras foram maravilhosas, essas queen. Estão de parabéns. Obrigada, viu? Alzenira. Nome meio complicadinho, a gente fica meio assim com a chapa querendo dar uma afrouxada pra dizer. Olha, a bonita tá descendo a língua na gente agora. Olha, nunca vi tanto viado feio juntos, morta monas. Ah, que, 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 dá pra melhorar isso? Dá pra melhorar, meu amor. A gente não pode agradar todos os olhos, que o seu mesmo, meu amor, deve estar olhando com o olho do... E tem mais uma coisa, se você não viu tanta bicha feia, porque aí onde você mora, na sua casa, no local de trabalho, não deve ter espelho. Francisco Fragoso. É um episódio por século, é? É, meu amor, não é um episódio, é uma temporada por ano, entendeu? Século tá você, que tá um pouquinho passada. Mas veja bem, dá uma olhadinha direitinho, viu? Eduardo Alves. Adorei a apresentadora. Não que eu queira comentar, assistir alguns capítulos, e acho a apresentadora fantástica, maravilhosa. Concordo com você, viu, é? Eduardo. Tem aqui agora mais um, Diego Ribeiro. Gente, como assim? Essa temporada arrasou. Ah, obrigada, Diego, esses comentários que a gente gosta de ouvir. Tem umas que descem a linha, língua, que mama, mas não sabe a dificuldade, meninos, que é pra pôr o programa no ar, tá bom? E obrigado pelos comentários. Olha, Elvis Faria. E, olha, não sei, não sei nem o que quer dizer isso. E esse front, front lace da apresentadora, aparecendo, gente? Ai, gente, vamos dar uma olhadinha no Google, procurar o que quer dizer isso, e no próximo bloco, front lace. Será isso que ele quer dizer? front lace. Ah, aqui tem a redinha. Pode continuar? Olha aqui, como o Google é maravilhoso. Então, esse menino falou, não, que eu não sou best, né, gente? Dei uma olhadinha no Google, pra não falar a coisa errada. Front lace, é o quê? Essa peruca toda trabalhada de redinha, entendeu? Pra você que não sabia, olha lá. É isso, front lace. Ai, arrasou, viu, Elvis? Adorei. Jagmin. Ah, tá. Todo esse episódio ficou manjado. A rola do Rick, ha, ha, ha. Não entendi que você quis falar da rola do menino, do meu assistente, entendeu? Mas eu também queria dar uma olhadinha, que eu não tô morta, né, gente? Jefferson Porto. Aff, me recuso a ouvir essas peperecas, pererecas, gritando no brejo. Uma que aqui não é um brejo, perereca tá numa outra região, a qual eu não posso falar agora, tá bom, meu amor? Você tá acostumada com brejo, vai pra lá, tá bom? Você meia calma, meia fina, não quero acabar com o programa. Fabrício Pantoja. Não tinha uma apresentadora melhor? Que tédio essa voz. Meu amor, essa voz é minha. É uma voz de pato purifica, se você não está acostumada a lidar com voz, com timbre, meu edi pra você, tá bom, meu amor? E a apresentadora sou eu, tenho contrato vitalício, se é que você sabe o que quer dizer isso. Beijo. Ai, que boninha o ó. Ui! Jean Souza Rodrigue. Gente, amei a ideia de uma drag race versão brasileira, mas gata, melhora o áudio, a produção em geral, e principalmente as drags, estão muito mal maquiadas, e perucas muito baratas. Meu amor, não compare lá com aqui, lá é lá, aqui é aqui, e não tem versão, porque aqui nós fazemos do nosso jeito, com humor, com alegria, com diversão. José Milton Rodrigues, Silvete, lindíssima, nesse, ai, que delícia, meu amor, e olha aqui, meu maquiador, Cabral, vocês devem conhecer também, fala, Silvete, eu não sei, já é uma carinha bonita, um rosto perfeito, não precisa de maquiagem, então, obrigada, tô linda, ó, obrigado a todos vocês, que mandaram essas mensagens, conforme o tempo, que a vida tá difícil, a gente vai lendo, tá bom, obrigado aos 50 mil inscritos, aqui no nosso canal, tá bom, e coisinhas vão acontecer, tá bom, beijo, Silvete, tchau. você viu, Cabral, corajosa, não, corajosa, e eu tenho, olha, admiro mais ainda, Silvete, viu, que coragem, de responder, todas aquelas perguntas, que a pessoa falou, que ela parecia uma ameixa, uma ameixa, velha, uma coisa assim, gente, que absurdo, seca na porta da geladeira, é, a Silvete tem uma pele tão bonita, não, mas tem gente que come, a Silvete? A ameixa, ah, Silvete também, Obrigado pela sua presença, de nada, pela presença deles, não da sua, a sua eu não agradeço, não, eu amo a sua presença, é, ai, que delícia, não se vá, estou partindo, porque sei, que você já não mais me ama, não se vá, não me abandone, por favor, pois sem você, vou ficar louco, é o ciúme que está, nossa, eu acho que você subiu, subiu duas casas, é, que minha voz é grossa, não, e a gente não fez canto, não fez, não fez, não fez,